Música Lancei minha alma através do invisível Antes que chegasse o descanso eterno Demorou, mas finalmente ela voltou cansada Dizendo em mim, habita o céu e reside o inferno Aqui há um parque, onde as crianças brincam Foi lá, recebendo ontem, beijei a sua boca Aqui há um par, onde os adultos brindam E a sentença é servida em gotas Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida antes de tê-la vivido Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida antes de tê-la vivido Não reclame da vida antes de tê-la vivido Adoro a sua voz Falando ao telefone Se filando no meu ouvido Como uma cascavel Acredite, deixa mais Irei enviar um e-mail Nunca gostei de frugueses Eu sou fã de fãs de grampé Seus cabelos arrumados Como num acesso de fúria Sua boca, um cálice De veneno mortal Seus olhos, prenúncio de uma grande tempestade Seu sexo, uma promessa de prazer sem igual Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida antes de tê-la vivido Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida antes de tê-la vivido Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido Se a dor é constante, mas o trajeto é cumprido